Ministro, bom dia. Na pauta que vocês enviaram pra gente, tem aqui alguns números do Ministério dizendo que durante o feriado de Corpus Christi desse ano, houve uma diminuição de mortes, acidentes e feridos comparados ao mesmo feriado do ano passado em rodovias no país. E o número de óbitos reduziu em 35%, mesmo com o crescimento da frota de veículos. Agora, ministro, a gente sabe que dentro da cidade, a grande inimiga do trânsito é a direção misturada à bebida alcoólica. Então, fica a pergunta, ministro, que todo brasileiro se faz, como tornar a lei seca mais eficaz, já que o cidadão pode, por exemplo, simplesmente se recusar a fazer o bafômetro? E por que é tão difícil fazer uma lei ser cumprida no país? Bom dia, ministro. Bom dia, Bruno Brandão. Bom dia, ouvintes da querida Rádio Bahia Nordeste de Paulo Alfonso. Prazer grande. Olha, é verdade, olha, para se cumprir lei no Brasil não é fácil, não. E está tramitando no Congresso Nacional mais de 100 projetos no sentido de alterar a legislação de trânsito. E você citou esse número, realmente são números fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal nesse feriado. Mas já existe uma consciência, nós estamos trabalhando através do Ministério da Cidade e o Denatran, no sentido de conscientizar. Como é que nós podemos reduzir o trânsito? É só obedecer a lei de trânsito. Se fizermos isso, se a gente procurar se reeducar e se fizermos isso, e nós estamos fazendo essa campanha através das escolas, através do Detrans, através de conscientização de propaganda através de rádio, jornal e televisão, através dos empresários. Porque, na realidade, o índice de mortalidade de acidente de trânsito é muito alto no Brasil. Quer dizer, a cada dia morre 100 pessoas, a cada dois dias como se caísse um Boeing no Brasil. E quando caiu um Boeing da TAM, lá em Congonhas, ficou na mídia mais de três, seis meses, um ano. Mas morre a cada dois dias 200 pessoas e pouca gente fica comovido e sensibilizado. A gente tem que ficar mais comovido e sensibilizado. Como o pai de família não deixar que seu filho saia com o carro no final de semana para fazer farra e beber e morrer de acidente. E o índice de acidente é justamente com a juventude, que pega o carro e vai fazer farra no final de semana. Então, quanto maior a irresponsabilidade, a negligência, a imperícia e a imprudência no trânsito, maior tem que ser a punição, maior tem que ser a lei. Agora é importante que a gente faça uma campanha de conscientização, de esclarecimento antes de punir. Bruno Brandão, você tem outra pergunta? Ministro, mais alguns dados aqui da sua pasta. A gente tem aí 30 bilhões para ser investido agora em mobilidade urbana. 12 bilhões, desses 30, 12 bilhões serão destinados ao PAC Copa. 18 bilhões para o PAC Grande Cidade. 11 bilhões destinam-se a abastecimento de água, esgoto sanitário e saneamento. 19 bilhões também a abastecimento de água, esgoto sanitário e manejo de águas pluviais. São problemas, ministro, que acompanham já a história do brasileiro, né? Desde quando o brasileiro começou a migrar do campo para a cidade. Hoje a gente tem um país com milhões de pessoas sem rede de esgoto. O nosso saneamento básico continua sendo um dos males da sociedade e água limpa, água potável ainda não é realidade para milhões de brasileiros. E quando a gente escuta falar, ministro, nesses investimentos bilionários, devido a tantos problemas de desvio público que passa o país, a gente se pergunta se tudo isso vai realmente mudar as condições básicas de vida do brasileiro um dia. Então, como fazer, ministro, a população acreditar que todos esses bilhões irão 100% ser usados para o povo e pelo povo? Então, primeiro, você pode ficar certo que já tem um avanço muito grande. No governo Lula foram investidos 40 bilhões e o resultado está aí. Na área de abastecimento de água, na área urbana, nós já atingimos a meta do milênio. Que foi 95% de cobertura nos grandes centros urbanos. E na área de saneamento, nós estamos chegando a 80% nas áreas urbanas, na área selecionada em coletoras e fossas sépicas. De forma que agora, é importante dizer que nos governos passados quase não foram investidos em área de saneamento. Então, existe hoje uma conscientização dos municípios e dos estados, porque a maioria dos municípios, no passado, não gostariam, não estavam preparados para fazer esse tipo de obra, porque é uma obra enterrada que não aparece e que não dá voto. Mas hoje já existe uma conscientização do poder público municipal, dos prefeitos, porque sabe que tratar de saneamento e água é tratar da vida. E o investimento que o governo Dilma agora está fazendo de 45 bilhões, associado aos 40 bilhões, e nós vamos trabalhar para universalizar o saneamento básico no Brasil, cerca de 20 anos, investimento de 420 bilhões. Então, é um avanço muito grande e eu tenho certeza, Bruno, você pode ficar certo, que o dinheiro público, nesse governo, no governo Lula, foi muito bem aplicado, muito bem fiscalizado pela CGU, pelo TCU, pelo Ministério Público, a imprensa, vocês servem um papel importante de denunciar, e quem, cada vez que é denunciado, é apurado pelo CGU, pela TCU, e o mais importante é que o dinheiro está sendo aplicado, bem aplicado, e está surtindo efeito.